Sim, o foco é prender o Bolsonaro, mas eu quero trazer para você uma notícia agora de primeiríssima mão. Ciro Gomes, após este vídeo completamente escandaloso, que colocou o todo sistema poderoso que está trabalhando neste país de uma maneira muito orquestrada, muito ajustada, Ciro Gomes é um pontinho fora da curva, este vídeo aqui pode colocá-lo na cadeia, mas também pode colocar por terra planos audaciosos para quebrar essa nação. O vídeo bombástico do Ciro que esclarece de uma vez por todas o porquê, por exemplo, que Reinaldo Azevedo está quase parindo, está quase tendo um filhote na redação do UOL e nós vamos entender isso agora aqui no canal. Vem comigo, vamos ouvir. Só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso, ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que é que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Olha o esquema, galera. Olha o esquema. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do Lula petismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar. Eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que infelizmente é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ e pergunta. Só aqui você fica sabendo assim. Ou seja, essa intimada que o Ciro acabou dando no sistema de justiça brasileiro, só para você ter uma ideia, já houve comentários políticos, sou eu que estou dizendo, não. Já houve comentários políticos aqui de que o Ministério Público Federal, ele é subserviente às falas incisivas dos poderosos da TOG, de que recebendo qualquer tipo de denúncia contra, contra o capitão e não for apurado, vocês do MPF serão indiciados, possivelmente processados por prevaricação. O que é prevaricação? É quando um crime está em andamento, está em flagrante delito, ele é comunicado ao Ministério Público Federal, ele é comunicado a uma autoridade e a autoridade se recusa a tomar qualquer tipo de providência. Isso é prevaricação, ou seja, a autoridade policial, enfim, vendo o crime acontecer ou recebendo a denúncia e não toma providência, crime de prevaricação pode pagar, inclusive encana essa autoridade pública. Ministério Público não é diferente, poderosa corte brasileira disse que não quer saber se os pequenos partidos políticos como o PSOL, esses partidecos aí que vivem apresentando denúncias contra o capitão, a corte disse o seguinte, eu não quero saber, recebe, denuncia e nós vamos apurar, vamos botar a Polícia Federal, botar quem quiser. O Ciro Gomes deu exatamente o caminho e falou, eu estou fora da polarização, mas uma coisa é fato, cadê o Ministério Público Federal para se investigar? Ah, mas o Ministério Público Federal não recebeu nenhum tipo de denúncia. Então, onde estão as autoridades deste país que, com um ofício simples, pode investigar, talvez, a mais absurda, escandalosa, tramóia de desvio de dinheiro público deste país e ninguém está falando nada. Quer dizer, ninguém está falando nada também é um exagero, né? Porque o Reinaldo Azevedo, como eu disse para você, está quase que parindo, tendo um bebê tamanho desespero por conta da fala concisa do Ciro, né? Que é um mestre, quando eu falo mestre, porque ele é um professor, né? Todo professor é mestre. Sua capacidade de ensino, sua capacidade de professor usou toda a sua intelectualidade, sua capacidade como professor, por exemplo, dando ali uma verdadeira aula e mostrando os mais de 93 bi de reais que precisam ser investigados, ao qual, inclusive, o povo brasileiro está pagando caríssimo por isso, cidadão. Caríssimo por isso, né? Que absurdo, né? Olha, em tempo real aqui para você, eu quero compartilhar com você. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo. Isso, você também pode ter um desse, tá? É, você pode ter um desse. Deixa eu ver quanto que eu já faturei hoje. Ó, que bacana. R$247,00 eu já ganhei hoje. Hoje, porque eu me dei essa oportunidade de construir, ok? De construir, de gerar riqueza através do projeto Profissão Digital que eu estou oferecendo para você. Quer ver quanto que eu já ganhei nos últimos sete dias? Ah, Rodrigo, mas não é o teu celular. É o meu celular sim, cabeção, ó. Estou mexendo aqui para você, ó. Do jeito que eu mexo, ele muda ali, tá? Nos últimos sete dias, eu faturei R$6.866,67. Nos últimos 14 dias, R$17.043,00. Esse mês, com certeza, eu vou ganhar um pouquinho mais do que no ano passado, no mês passado, porque no mês passado eu fechei R$16.529,27. Ah, Rodrigo, é muito dinheiro isso aí que você está anunciando que é possível ganhar no projeto Profissão Digital. Não é não, não é muito dinheiro não. É que você está acostumado a ganhar pouco, né? Debaixo da CLT. A CLT que eu sempre faço assim, porque ela é um tetinho sobre a tua cabeça, ela limita você. A CLT coloca você dentro de uma caixinha, dentro de um maldezinho, que você vende seu tempo, seu conhecimento e sua técnica. Tempo, conhecimento e técnica. Guarda isso, tempo, conhecimento e técnica. Quanto você ganha por mês para oferecer seu tempo, você vende seu tempo, seu conhecimento, sua técnica para essa empresa, para esse lugar que você trabalha. Quanto vale tudo isso que você oferece? Porque é muita coisa. Tempo é vida. Conhecimento, você precisou pagar um preço para adquirir. E técnica, você gastou tempo também para adquirir. Você vende por um salário mínimo, um salário mínimo e meio, descontado lá, tudo que tem que descontar lá na folha de pagamento. E você acha que está tudo bem? Pois eu convido você, eu desafio você a mudar de vida hoje, correndo aqui para o link da descrição e vindo fazer da sua vida a realidade que eu estou vivendo hoje. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Não é porque eu estou aqui, mexendo aqui no meu telefone, falando que você está esnobando. Não estou esnobando nada, não. Eu estou aqui como prova social para você de que o projeto Profissão Digital é um sucesso. Você pode ganhar dinheiro. Se você der essa oportunidade para você, pelo menos, por curiosidade, clicar aqui no link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado aqui desse canal, aqui no primeiro comentário fixado, e você deixar a equipe de profissionais explicar para você como é que você pode gerar riquezas para você, investindo melhor, seu tempo, sua técnica e o teu conhecimento investindo em você mesmo. O que você precisa para poder ganhar dinheiro? O que você precisa para fazer, por exemplo, igual eu fiz até agora, 247 reais até agora. O dia nem acabou. A média, uma média de 400 reais por dia, no mínimo, você vai fazer dedicando tempo. Você precisa dedicar tempo. Técnica, você não tem. Você não aprendeu nada. Conhecimento, você também não tem, não conheceu nada. O que separa você, a tua realidade, da minha? Técnica e conhecimento. Por isso, corre aqui no link da descrição, porque você não tem diferença nenhuma de mim e nem de outras centenas de milhares de pessoas que já mudaram a sua vida. O que você não tem? Tempo. Você vendeu todo o teu tempo. O tempinho que sobra, você quer ficar dormindo. O tempinho que sobra, você quer ficar assistindo Netflix. Aí não tem vida que muda, meu filho. Ei, minha filha, aí não tem vida que muda. Ei, meu senhor, minha senhora, o senhor não concorda comigo que nós precisamos correr atrás? Não é verdade? Então, corre aqui no link da descrição, conheça o projeto Profissão Digital e mude a sua vida. Tá aqui, ó. Prova social, eu mesmo, né? Mostrando pra você que eu faturo, ganho dinheiro, sim, senhor, trabalhando. Não é dinheiro moleza, ninguém que tá falando que você vai ficar arquibilionário, não tem nada disso. Mas que você pode, sim, ter uma vida muito melhor investindo o seu tempo, sua técnica, seu conhecimento e ganhando, pelo menos, de maneira digna e decente aquilo que você merece. Corre no link da descrição, mude a sua vida, tome uma atitude, tá? Não deixa passar essa oportunidade, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho